Danúbio analisa futuro de Mateo Ponte, e Botafogo está na dianteira, diz jornalista, um dos dois melhores laterais do futebol uruguaio. O Danúbio ainda está debatendo o futuro de Mateo Ponte e analisando a proposta do Botafogo pelo lateral-direito, campeão mundial sub-20, com a seleção do Uruguai. A informação é do jornalista Juan Carlos Zumpierres, da Rádio Fênix. De acordo com o repórter, o Botafogo é o clube que aparece à frente da disputa. Um Pierre esclassificou Mateo Ponte como um dos dois melhores laterais direitos do futebol uruguaio, ao lado de Rafael Aller, que também atua no Danúbio. O Botafogo ofereceu 2 milhões de dólares, 9,5 milhões de reais, ao Danúbio e tem pressa para fechar, já que a janela brasileira se encerra na próxima quarta-feira. Juventus, Toulouse e Famalicão são outros clubes interessados no lateral de 20 anos. E aí, o que achou das notícias de hoje? Deixa nos comentários sua opinião e se inscreva no canal para sempre se manter informado.